E aí galerinha beleza JN aqui e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô trazendo aqui para vocês para começar o clima de Natal aqui no canal um mapa de Skywars para Minecraft P0.13 do tema Skywars o mapa do tema de Natal tá galera bom pessoal vou deixar o link para vocês poderem fazer o download na descrição do vídeo beleza então baixa aí e eu peço a vocês já deixa seu like se você não for inscrito no canal já se inscreve beleza bom pessoal o mapa é bem legal eu gostei desse mapa abaixei aqui tava precisando um mapa aí para começar alguma coisa de Natal aqui no canal para a gente entrar no ritmo né e eu encontrei esse mapa aqui tem os criadores do mapa tá o Google mais o cara redes sociais Google mais e o Twitter tá foi o Eric Salvador que fez e para você poder ir para as folhas você pega tem que pegar o criativo para você escolher né vamos pegar aqui o criativo rapidão para gente dar um rolazinho lá naquele mapa né então vamos botar aqui criativo e concluído e concluído né vamos entrar aqui no mapa e ZZ GG Brasil vamos lá vamos subir aqui aqui tá uma ilha vamos vamos começar nessa primeira aí bora ver os itens né bora ver se esses itens são opelos tem muito bola nossa caraca ô caraca hein mano Eita frio com isso aqui mano eu mato até o Goku tem um boelho ali a galera a gente mata até Goku mano o que é isso ó a luzinha acende e apaga ali né mas os itens são bem opes galera tem até bole tem bole vamos lá para o meio para ver se o meio é tão op quanto isso aqui né galera pessoal se você tiver meio lagada é normal tá isso aqui é porque meu tablet não é tão bom aí você sabe né mano é muito ao pé velho esse bagulho caraca vamos descer tem uma mesa de cantamento caraca blocos de ouro até o talo nossa e peitoral é aí nego já vem aqui tá ligado eu sou nego mano eu vou pular tá ligado porque eu já tô vendo aqui o bagulho tá sendo sinistroides então lá embaixo já tem uma trape insana caraca eu preciso sair daqui filhos beleza né e tem uma vacróides que aqui né mas tá um bagulho bem sinistroide aqui embaixo né mas galera esse foi o vídeo tá se vocês gostaram deixa aquele like se inscreve no canal se for descrito compartilha nas redes sociais segue no Twitter Instagram e coração só foi um beijo muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou